7 horas e 46 minutos, você está acompanhando o Folha no Ar, nós temos aqui a presença do nosso convidado, Thiago Ferrugem, temos Arnaldo Neto, Arnaldo, voltamos então, o Thiago deu um tempinho só, mas já está voltando, e vamos seguir, não, já voltou o Thiago, vamos lá então, Arnaldo, com você. Quando o Thiago estava voltando aí, eu estava olhando aqui os comentários, tem alguns comentários Paulo Martins, parabéns ao Dr. Thiago Ferrugem pela sua justa, porém tardia a absolvição, Bruno Bastos, bom dia meu grande amigo Thiago Ferrugem, Marcos Vinícius Macedo Pereira, bom dia aqui do Folha FM, Marco, Thiago, outros comentários aqui, um abraço ao seu amigo, irmão Jaiminho, Deus é fiel, Mário Filho, a justiça sempre prevalece, enfim, alguns comentários, Patrícia Matias, Deus é fiel, ele honrou, enfim, alguns comentários aqui, Thiago, te cumprimentando aí, e parabenizando pela decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Agora, no grupo de WhatsApp, no grupo do programa, tem duas perguntas, uma que a gente já passou por ela, que foi da senhora do Penanço, se você acha que foi injusta a sua condenação no processo da check-in, por quê, e tem a do Marco Barcelos, que ele coloca aqui, como você apagou a sua opção, após vários anos, e qual o seu futuro político, o Marco já fala que foi seu companheiro aí de Câmara Júnior, né, e ele destaca isso aqui na mensagem dele. Eu cheguei a perguntar isso, você foi conduzindo sua resposta, falou sobre as escolhas, sobre as adaptações, mas acabou que não respondeu. Você volta a disputar a eleição? Você tem pretensão de voltar à disputa eleitoral? Primeiro, aqui agradecer as mensagens de carinho, de apoio, eu não estou conseguindo ver por aqui, porque eu estou falando pelo canal interno, não estou com o Facebook aberto, até gostaria, com o celular, mas a gente ficou com uma técnica, com o computador, então estou tendo que usar o celular para poder conceder essa entrevista e bater esse papo junto com vocês. O Marco é um companheiro do JCI, a gente, quando é companheira, é companheiro da vida toda, e em qualquer lugar do mundo, somos companheiros, obrigado pelo seu carinho, amigo. Bom, a gente, eu não tenho, nesse momento, não é uma pretensão imediata que tenho de retornar aí ao processo eleitoral como candidato, como eu falei, eu projetei a minha vida, hoje eu vivo muito em Brasília, estou trabalhando muito lá, estou aprendendo muito lá com a Clarissa Garotinha, chefeando o gabinete dela, eu fazendo, a gente vai aprendendo e evoluindo na vida e crescendo, então os planos que eu tinha até então não cabiam esse pensamento de candidatura. É claro que a gente não pode falar dessa água, não beberei, nunca mais, não posso falar isso, até porque a minha vida inteira eu sempre sonhei com essas questões, mas hoje não é o objetivo meu principal, eu tenho outros, sou advogado, estou retomando minha carreira de advogado, acho que agora é mais tranquilo, eu estou vivenciando em Brasília uma questão mais técnica, hoje faço mestrado, faço mestrado aqui na Cândido Nentes, então assim, eu estou com outros projetos de vida, não é um pensamento imediato agora, mas ao futuro Deus pertence, não tenho a mínima vontade de ser candidato a vereador novamente, eu acho que é uma experiência que eu já passei, não acho bacana, não tive meu mandato, não acho bacana a pessoa ficar a vida inteira na Câmara de Vereadores, eu acho que aquilo tem que realmente ser uma casa de rotatividade, para que novas pessoas possam surgir, novas lideranças possam surgir, eu acho que já cumpri meu papel ali, já exerci meu papel ali, não é uma coisa que, esse é um cargo que eu não tenho a mínima vontade de estar concorrendo. Agora, há outras situações, há outros cargos, eu não posso nem falar, porque ainda não pensei sobre isso, mas não é algo que eu tenho um projeto imediato nessa questão. Tiago, tem aqui, tem uma questão que a gente precisa abordar em relação a essa anulação da condenação, eu partiquei a esbarrar nela no bloco anterior, e acabei não concluindo a pergunta. A denúncia em relação à possível utilização do cheque cidadão para fins eleitorais, ela é uma denúncia, como eu falei, formalizada por servidores, por assistentes sociais de carreira. No caso desse processo, quando a gente fala da anulação, é a anulação devido a provas cabais de que isso não aconteceu, ou a anulação é da forma que a operação foi feita? Qual é a anulação que está acontecendo? Eu falei isso, não sei se ficou claro, mas eu repito, isso é o melhor problema, acho que é bom ressaltar que sim, tiveram denúncia de dois ou três assistentes sociais, como sabe, do município, é um fato, mas nos autos do processo, porque isso ninguém divulga, nos autos do processo da minha, por exemplo, na minha audiência, onde as testemunhas, inclusive de acusação do Ministério Público, que tiveram presente que essas supostas denunciantes, que seriam concursadas no município, elas não foram testemunhas de acusação, o Ministério Público não usou o depoimento delas, por exemplo, na minha ação penal, então, por isso que eu não posso dar garantias que de fato surgiram através disso, porque elas não foram testemunhas de acusação, então, eu não consegui nem contraditá-los nesse quesito. Eu vi, sim, servidores concursados defendendo, no meu processo, foi o que eu acompanhei, me defendendo, dizendo que aquilo não era verdade, que aquilo não, eles nunca, nos crais, nunca viram ninguém falando meu nome, que eu dei nada em troca de voto, que eu fiz alguma coisa, muito pelo contrário, disseram que quando eu fui secretário, quando elas tiveram contato comigo, eu nunca pedi fazer nada de errado, nunca pedi, foi o que elas colocaram. O que o Supremo Tribunal Federal analisou foi a forma que a prova foi colhida e a forma que depois ela foi tratada. Ela impediu a defesa, né? E aí eu penso o seguinte, ora, se o sujeito, né, induzido a erro numa prova equivocada, porque isso aconteceu, né, quando os magistrados, posteriormente, seja na primeira instância, segunda ou terceira instância, decidem, fundamentados numa prova ilegal, a decisão deles é não estar evada de vícios, mas, especialmente, uma indução de erros, estão induzidos a erro para proferir aquela decisão. Então, e a gente teve impedimento de fazer defesa, ou seja, ficou só a acusação, né? Como ficou só sobreviveu a acusação, e a gente foi impedido de fazer a defesa, ficou aquela condenação sem a defesa. O que o ministro fala? Olha, eles foram impedidos de fazer defesa, porque essa prova aqui, ela é ilegal, ele não conseguiu fazer o contraditório. Está anulada, volta para fazer perícia, e não podendo fazer perícia, está anulada aquela prova. Para que a gente consiga, agora, demonstrar o que, de fato, aconteceu. No meu caso, eu não participei, né, de troca de voto. Eu não participei disso que o Ministério Público acusa. Eu não participei disso que o Ministério Público fala. Eu, quando fui secretário, a Folha cobriu várias vezes, os jornais cumpriram várias vezes, eu entreguei cheque cidadão, sim, como secretário, né? Bem antes do prazo do processo eleitoral, mas muito antes do prazo do processo eleitoral. Eu entreguei como política pública. Inclusive, muitas, a maioria, se não me engano, quase todos, antes do ano eleitoral. Era uma atividade minha, enquanto secretário. Mas, infelizmente, fui confundindo no meio do processo para induzir o juiz a erro, né? E aí, os juízes foram induzidos a erro, mas agora o Supremo Tribunal Federal corrige isso. Então, assim, foi a prova ilegal que impediu a defesa técnica de acontecer. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu, porque foi quase que um tribunal de exceção onde você não tem defesa. E aí, só prevalece a atuação. No caso aqui, mudando um pouco de assunto, problemas sociais, ontem nós recebemos o atual secretário da parte que você já esteve à frente, de desenvolvimento humano e social. E o Rodrigo Carvalho falava aqui sobre a possibilidade de retomada de um programa social de transferência de renda que agora vai ter o nome de Cartão Coitacá. Ouve, Tiago, aí volto a falar com uma experiência de repórter de rua, uma certa até, entre muitas aspas, demonização de programas sociais municipais com esse receio de que possa ser usado realmente como moeda de troca eleitoral. Como que você, que já esteve à frente dessa parte, na parte sensível, e que tem muitos usuários que precisam desse apoio na cidade? Como que você vê esse processo que acabou demonizando esse tipo de benefício social e a retomada dele no município, no atalho do governo, que é do filho da ex-prefeita na qual você foi secretário? Bom, Arnaldo, eu vou ser muito sincero para você. A população, ela tem tudo direito e tem que ter opinião. Os cidadãos todos têm que ter opinião deles, tem que participar, isso faz parte da democracia. Quem não consegue viver com as críticas, quem não consegue conviver com a opinião pública, não pode viver num país democrático, ou pelo menos fica distante do convívio em sociedade. Agora, eu vejo o comportamento de alguns políticos, especialmente aqueles que tiveram no período do governo Rafael Diniz, quando eles falam isso e eles verbalizam, eu vi várias vezes verbalizando isso, isso para mim é um mau caratismo de um gritante, porque quando você é gestor público, você tem acesso aos números, você tem acesso aos dados, você consegue ali ter acesso aos indicadores do Bolsa Família, que apontam dezenas de milhares de pessoas em campo, que vivem ou viviam naquele período mais difícil, que não tinha nenhum problema social e ainda vivem devido à pandemia, abaixo da linha da pobreza. A essas pessoas, nós não podemos negar comida, a gente não pode negar pão, a gente não pode negar alimento, aquela criança, e eu vejo algumas pessoas dizendo ah, isso aí é que é dar vara, é pescar, a população pode, deve ter opinião, agora a gente que vive no dia a dia, a gente sabe que aquela pessoa, aquela criança, o pai não quer trabalhar, mas e o filho dele? Vai ficar com fome por causa disso? Vai passar fome? Que responsabilidade é essa? Que aliás, que irresponsabilidade é essa para o gestor público, em deixar aquela criança, aquele menor, aquele adolescente, passando fome, porque ele simplesmente quer ter um discurso político para atacar o adversário, ele quer usar a vida das pessoas, e foi isso que foi feito, abandonaram os programas sociais, abandonaram tudo, e é tão sorrateiro esse discurso, porque não foi só o programa de transferência de renda que eles aboliram, não, eles acabaram, por exemplo, com o Kit Choval, que agora foi retomado pelo atual secretário Rodrigo, o prefeito Vladimir, eles acabaram com todos os benefícios que se tira a Secretaria de Assistência Social, que ajudavam as pessoas mais humildes desse município, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, as pessoas mais carentes, mais pobres, eles não têm opção, o poder público precisa socorrê-los, tem que ser uma mão para ajudá-los, mas é claro que talvez seja um grande equívoco de diversos governos, inclusive o federal, de não criar portas de saída, a discussão não é se nós temos que dar transferência de renda, se nós temos que ajudar os pobres, as pessoas mais humildes ou não, essa não é a discussão, a discussão é o que eu vou fazer para que eles saiam daquela condição, essa tem que ser a discussão, essa tem que ser a discussão de políticos que querem o bem da cidade, querem o bem do país, querem o bem das pessoas, mas infelizmente usaram e abusaram de uma covardia feita contra o nosso grupo político para fazer aquilo que eles sempre tinham desejo, que era perseguir e acabar com a população mais humilde desse município. Tiago, vamos mudar um pouco de assunto, claro, se tiver colocação a fazer ainda esse tema, você pode ficar à vontade em qualquer momento, é só falar e a gente volta, mas vamos seguir um pouquinho com a pauta, você chegou a falar aí que você está atuando como chefe de gabinete da deputada Clarissa Garotini, deputada, depois deputada federal, um dos poucos, uma das poucas, no caso, ainda vinculada aqui à região, vem eleição aí, a gente vê se essa bancada regional aumenta ou não, inclusive vou fazer essa pergunta a você logo mais quando a gente falar de eleição, mas eu queria que você falasse para a gente como tem sido essa experiência, como você avalia o mandato deputada em Brasília, como eu falei, ela tem ligação aqui com a região, irmã do prefeito e é nascida na cidade, mas também tem seu nicho eleitoral ligado à Baixada, ligado à capital, como tem sido essa experiência de auxiliar deputada em Brasília, o que você tira de aprendizado desse período? Olha, tem sido muito bacana trabalhar com a Clarissa, eu já trabalhei com ela nas oportunidades, na última eleição de deputado, eu coordenei a campanha do deputado, na época candidato a deputado, Vladimir Garotim, não pude ajudá-la, tive esse compromisso com o Vladimir, mas quando o Vladimir se elege prefeito de campo, a Clarissa me convida para atuar junto a ela no seu mandato, entendendo que naquele momento, uma vez que o Vladimir não era mais candidato de deputado, ela deveria interiorizar mais o seu mandato, ela fez campanha praticamente na capital e na região metropolitana, a deputada desse mandato que ela está exercendo hoje, por conta dessa divisão junto com o Vladimir, Vladimir ficou mais no interior, mas agora ela teve a oportunidade de trabalhar e foi nesse sentido, essa foi a grande entrada minha dentro do debate dela, foi justamente para ajudá-la nessa interiorização do seu mandato. Eu, sinceramente, acompanhava pouco o mandato dela antes de eu estar junto a ela, porque eu acompanho o Vladimir, mas nesse um ano e meio quase que eu estou junto com o Clarissa, eu vejo uma menina muito trabalhadeira, ela é uma trabalhadora que nós temos, que eu tenho uma admiração muito grande, ela ontem me ligou, era onze e pouca da noite para falar de projeto, me cobrar a questão do Hemocentro, fazer as cobranças que ela tem que fazer, ela me achar que ela tem que fazer mesmo, então assim, ela não para, não desliga, está sempre muito preocupada, atenta a todos os detalhes, se eu não me engano, só os recursos que Clarissa conseguiu enviar para campo, é mais do que todo o recurso que o governo anterior, o governo de Rafael, conseguiu nos quatro anos de mandato, só um ano que o Clarissa conseguiu isso, nós temos agora o Hemocentro, que está saindo, conseguimos resolver um problema, que foi um recurso conseguido lá na época do governo da Rosinha ainda, que ficou adormecido durante o todo o governo de Rafael, abandonado esse projeto, que é tão importante para a nossa região, o Hemocentro, que salva vidas, nós conseguimos retomar, superar todas as dificuldades administrativas dele, e agora está liberado para licitação, o município deve estar fazendo licitação nos próximos dias, para a gente ter agora o Hemocentro aqui na cidade de Campos, ali do lado do Ferra Machado, no prédio próprio, para que a gente consiga coletar mais sangue, enfim, dar um atendimento melhor à nossa população e salvar mais vidas. Então, assim, eu avalio a Clarissa como uma menina que trabalha muito, ela é muito focada na atuação dela como deputada, tem conseguido trazer recursos não só para Campos, mas para toda a região, Cardoso Moreira, Bom Jesus, Pádua, ela tem ajudado. É mais fácil trazer recursos quando os prefeitos têm parceria, e eu não estou falando de parceria eleitoral, estou falando de parceria política, porque quando você consegue ter essa parceria, eu, por exemplo, nós conseguimos emendas no final do ano passado, eu fiquei conversando com alguns prefeitos, alguns secretários, no dia 31 de dezembro, sabe? Quando você tem uma ligação, é mais fácil, quando você tem a abertura dos prefeitos, é mais fácil. E, poxa, teve cidades que, como até Campos, por exemplo, que recebeu recursos eram 8 horas da noite do dia 31 de dezembro, fruto de um trabalho intenso, eu lembro que eu viajia com a minha família, minha família se divertindo, e eu lá não vou no meu computador resolvendo as questões burocráticas para que a gente conseguisse avançar. Então, só tenho a agradecer o carinho da deputada e dizer que Campos tem uma deputada, e a região tem uma deputada atuante, ativa, que tem feito muito pela nossa região e que acho que, no momento certo, vai ser reconhecida por isso. Agora, a deputada Clarissa, a família Garotini, na verdade, sempre foi preocupada mais aos setores progressistas. Garotini já chegou a dizer, algumas vezes, inclusive, do seu carinho pelo PDT, partido pelo qual ele foi eleito prefeito a primeira vez, partido da Leonel Brizola, enfim, partido do qual ele teve uma longa jornada aí no contexto estadual. Mas, recentemente, a deputada Clarissa tem dado sinais de uma aproximação muito clara ao presidente Bolsonaro, Bolsonaro que tinha uma diferença grande aí para Lula nas pesquisas, mas parece estar reagindo nas pesquisas mais recentes, talvez fruto do movimento aí, no meu ponto de vista, do movimento em que ele muda o programa social e amplia o programa social, chegando a eleitores que ele perdia, capital político, sobretudo no Nordeste, enfim, existe um movimento político acontecendo e até as urnas muita coisa pode mudar. Mas, essa aproximação da Clarissa com Bolsonaro, como que você analisa isso dentro de um grupo político que é muito mais progressista do que o presidente depende? Bom, é uma situação interessante, a política tem dessas coisas, acho que a vida é muito heterogênea, a gente não pode homogeneizar as situações e é incontestável que o Bolsonaro é o presidente do Brasil, a gente depende do presidente, das ações do governo federal para alavancar o desenvolvimento da região, então, e ela como deputada, esse alinhamento é importante para trazer recursos. Na verdade, no final, o que importa não é essa bandeira que foi a bandeira, o importante é o desenvolvimento, o emprego gerado, a população trabalhando, tendo dignidade para levar o alimento no seu dia a dia, o seu sustento no dia a dia, a gente poder andar pelas ruas, ter segurança, é isso que importa, né? A gente, eu acho que talvez a maior vitória do garotinho e da Rosinha não são os seus mandatos, né? Que tiveram ao longo da história, mas é quando você olha os filhos, né? E você vê o Vladimir e a Clarissa, eles têm muitas vezes opiniões divergentes, opiniões claramente contrárias de uma à outra, mas o respeito que ambos têm para o outro e têm por todos, e como que eles conseguem avançar, independente até da questão histórica dos pais, né? Então, eles conseguem avançar e acho que o melhor do mestre é quando você consegue ter que os alunos superar a garotinha, acho que é muito difícil, né? O homem foi governador, foi candidato a presidente, teve aí quase pouco segundo turno ali com o Serra, que foi o candidato do presidente do Henrique Cardoso à época, é difícil superá-lo sob o ponto de vista eleitoral, né? Ele é um gigante, mas a Clarissa e o Vladimir têm trabalhado bastante e conseguido aí render, ser um bons frutos dessa árvore que é o garotinho e a Rosinha, que é nosso carinho, nosso respeito e admiração no líder político garotinho. Agora, a Clarissa, ela tem, se aproximou naturalmente, né? Porque você, o município de Campos, estava com uma arrecadação muito baixa, né? Com a crise, a pandemia muito grande, você sem saber como que a economia ia de fato reagir naquele período que a pandemia aumentou, porque quando você teve a nova avaliação do vírus, a gente não sabia como que a economia ia se comportar, então cada vez mais era necessária o aporte do governo federal. E aí, não teve outra opção, se não a Clarissa se aproximar do governo federal para poder trazer recursos e ações para o município de Campos, porque se não, imagina, dificilmente, se não fossem essas ações, essa aproximação da Clarissa e também do Admin e alguns atores políticos do nosso Estado, a gente não conseguiria ter pago a folha dos servidores em dia, que estava atrasada, Rafael deixou duas folhas atrasadas sem pagar e o Vladimir teve que pagar além do 13º do ano correto, 2021, teve que pagar essas duas folhas atrasadas do governo Rafael e com uma dificuldade de entender como seria essa arrecadação. A gente teve, a gente talvez não conseguia fazer os investimentos que agora estão sendo possíveis de ser realizados, retomada de obra de escola, retomada de foros de saúde, a construção do HGG certamente não sairia, a reforma também do pronto-socorro do Ferreira Machado, eu acho que vai ser um grande legado que o Vladimir vai deixar, que é a obra do HGG e do Ferreira Machado, que são os dois grandes hospitais do interior do Estado do Rio de Janeiro, que ficou sucateado durante muito tempo, então a gente está sendo recuperado pelo prefeito do Vladimir, se não fosse essa parceria, isso não aconteceria. E eu te pergunto, quantas vidas serão salvas, estão sendo salvas, e futuramente serão com essas ações? O que vale mais? O posicionamento político de questões ideológicas ou a mudança na realidade e na vida das pessoas? E aí, curioso, Arnaldo, eu vejo muitas críticas aos lados, eu não tomo partido a essas questões, mas eu acho muito curioso as pessoas quererem comparar um governo do presidente Jair Bolsonaro num período de uma pandemia com um momento que está uma recessão econômica mundial, num período de governos anteriores que a economia mundial só crescia, que o PIB de todos os países só crescia. Então, assim, é no mínimo uma desonestidade intelectual esse tipo de comparação. O que a gente pode comparar são as falas que o presidente infelizmente coloca algumas questões que eu acho que equivocadas, mas a Clarissa tem se aproximado do que interessa ao município e não interessa à região. Acho que isso tem que ficar muito evidente, muito claro. Tiago, você como gabinete da deputada tem atuado num processo que interessa muito ao município e é essa questão em relação à negociação da dívida junto à Caixa do empréstimo que ficou conhecido como a Vento do Futuro, aquela sessão de crédito com o Royal de Petróleo lá do governo Rosinha e que teve o pagamento suspenso adequado aos 10% que foi vendido à época também. Sejamos fiéis aos fatos, inclusive à época eu liguei para quando o contrato saiu que não seriam os 10%, eu liguei para vereadores, inclusive um vereador muito respeitado que voltou à Câmara recentemente e saiu, o doutor Edson Batista, e o doutor Edson confirmava que era pagar 10% por mês. O contrato não previa exatamente isso e o governo Rafael, o jurídico do governo Rafael, junto com a procuradora conseguiu na justiça se manter esse pagamento de 10%. Com isso, a dívida foi acumulando, o prefeito Vladimir que colocou, poderia se tornar impagado a dívida da prefeitura com a caixa dessa sessão de crédito. Como que anda a questão da negociação em Brasília, lá em Brasília, em relação a esse empréstimo entre o município e a caixa? Avançou em mais algum sentido? A gente sabe que tivemos algumas conversas, teve algum processo com a caixa, mas nada ficou definido ainda. Há alguma perspectiva do que vai acontecer? Há risco de calote? Há risco de o município ficar com uma dívida impagável? Olha, então, acho que isso demonstra, e eu aproveito a oportunidade aqui para ressaltar o compromisso do prefeito Vladimir com a administração pública. Nós somos contrários a calote, e o que o governo Rafael Diniz quis fazer foi calote, não quis pagar. A dívida não era, a responsabilidade não era pessoal da prefeita, na época que fez a sessão de crédito com a Rosinha e tal, não, era do município, as ações que foram implementadas com aquele recurso foram do município. Se tem alguma discussão a ser feita, se foi correta ou não, isso tem que ser feito no campo jurídico, e não no campo político. No campo político se discutem outras questões, e no campo administrativo é honrar seus compromissos. De fato, e aí contrato nenhum pode ser superior à lei, a princípio da legalidade, você precisa, o contrato ele está inferior ao que a lei impõe, e a lei autorizava apenas 10%, então tem que se valer os 10%. cabe ressaltar aqui que não foi a procuradoria da prefeitura do governo Rafael que avançou nisso, quem conseguiu, inclusive, ter minha deferência, meu carinho e respeito, o advogado Robson Maciel, o doutor Robson Maciel, que hoje está de Leão, um cara fantástico, ele, eu estava à Câmara na época, ele conseguiu uma decisão judicial favorável para que o município não pagasse aquele montante superior aos 10%, não pagasse aquilo enquanto não se resolvesse esse embrólio jurídico, então minha deferência aqui ao advogado do doutor Robson Maciel, então assim, não há, não é, o prefeito Vladimir não quer calote, ele quer resolver o problema, até porque se a gente não entrar em consenso, em algum momento o judiciário vai determinar que a dívida está se acumulando ao longo do tempo, vai se acumulando ao longo do tempo, e aí vai ficar aí de fato impagável, o município vai quebrar, o município não vai ter condições de pagar, e no melhor das hipóteses, a gente nunca vai conseguir sair do calco, para quem não sabe o que é o calco, o calco é como se fosse uma espécie de serasa, só que não é da pessoa física do cidadão, o calco é da administração pública, o município inscrito no calco fica impossibilitado de receber alguns recursos federais, como bem citou o Arnaldo Neto no início da nossa conversa, o prefeito Vladimir está conseguindo aos poucos e resolvendo todas as tendências do calco, o campo hoje está no calco, durante quatro anos, abandonaram essas questões importantes para a captação de recursos, e agora o prefeito Vladimir está retomando, e a gente muito em breve vai estar com o calco limpo, para a gente ampliar a captação de recursos, de transferências voluntárias do governo federal, e aí a gente vai conseguir captar mais recursos, fazer mais investimentos, avançar na cidade, no município de Campos, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, acho que isso é claro para todo mundo. E aí o prefeito Vladimir iniciou um diálogo junto à Caixa Econômica, a Clarissa Garoti foi fundamental nisso, porque foi através do nosso gabinete que nós conseguimos agendar com o presidente da Caixa Econômica, eles estavam muito resistentes, colocando sempre outros atores para conversar, e aí colocou a equipe técnica para discutir, as equipes técnicas que discutiram, tem um episódio muito interessante, onde um técnico um pouco mais defensor da Caixa e tal, ele disse, olha, eu vou, eu vou, a gente tem que executar, porque é um absurdo, esse contrato, a dívida está se acumulando, e tem que pagar, e não é só 10% não, tem que pagar mais. Aí o nosso Walter Jobé, que é o chefe do prefeito, eu peço licença, ele aqui, por contar esse episódio de baixo dor, mas foi muito interessante, o Jobé diz, olha, o técnico, isso foi um técnico, um técnico, não é a opinião da Caixa, mas ele diz, olha, se você pensa assim, então o que você acha, de eu pegar o pessoal que vai para o Ferreira Machado, que vai para os hospitais nossos lá, porque a gente não vai ter mais dinheiro para pagar, né, vou botar os doentes, tudo ali na, os pacientes, todos ali na, na porta da Caixa Econômica, é, já que vocês querem tirar o dinheiro da Prefeitura de Campos para ir para a Caixa, e aí ele ficou meio assim, e aí a gente conseguiu, é, demonstrar, que, que não era bem daquele jeito, que ele foi superar naquela visão, até que o presidente, é, nos atende lá em Brasília, e é muito solícito, e aí também conta a relação da secretária Clarissa com o presidente da República, Jair Bolsonaro, é claro que isso, não passa desapercebido, atendeu de maneira muito, muito habilidosa, muito carinhosa ao prefeito Vladimir, é, o senador Portinho participou da reunião naquele dia, inclusive, e onde conseguimos avançar muito bem, tá, o contexto é, basicamente, que a gente, a capacidade de pagamento e a autorização legislativa que o município tem de pagar é 10%, e agora está se discutindo ali o formato de como isso seria, pagando 10% da arrecadação dos óbitos, é possível, e a gente consegue fazer esse acordo, que deve estar saindo desse ano, não deve passar muito além disso, até porque tem uma visão judicial da Vara Federal, que determina que as partes consigam chegar num acordo. O município conseguiu colocar, tecnicamente, a sua posição e a sua capacidade de pagamento, e agora a Caixa Econômica está terminando de analisar ali algumas questões internas deles para que a gente possa voltar a se reunir e aí consiga fechar esse acordo aí que vai ser benéfico para a cidade de Campos, tendo em vista que vamos conseguir captar mais recursos, mais dinheiro para a cidade de Campos para que a gente possa estar aí melhorando sempre a cada dia mais a vida da nossa população. Bom, se a gente está com intervalo, só queria saber se um quando, dá para a gente pensar num prazo para a gente ter essa resposta da Caixa? Olha, é difícil a gente estipular prazo, quando depende, é porque a Caixa Econômica ela tem um formato bem diferente do que se tinha em outro momento, né? Então você tem hoje vários superintendentes, vice-presidentes, que fazem parte de um conselho e eles votam isso. Então, é difícil a gente dar um prazo, nenhum presidente conseguia dar um prazo concreto, mas eu não acredito que vai passar, acho que esse ano resolve, com certeza resolve essa questão da Caixa, não passa desse ano não. Bom, são 8h16, Thiago e Arnaldo, mais um intervalo e a gente vai, logo depois do intervalo, para o último bloco, bloco maior, que a gente tem que atender as necessidades também de horário do Arnaldo e do Thiago. Vamos então ao intervalo e voltamos em seguida. para o último bloco.